E aí, meninasada? Como vocês estão? Te tá morrendo de saudade daquele beijo, daquele abraço, caloroso. Só vocês sabem dar, né? Então, ó, te tá morrendo de saudade. Dando continuidade, ajuda as nossas consulantes. Estudamos a aula passada a consulante... Hum, quem lembra? Consulante F. Muito bem pra você que acertou. Hoje, nós vamos estudar a letrinha que vem depois. Qual é a letrinha? Qual é? Qual é? Isso mesmo! Ó, a caixa mágica vai dizer pra quem não sabe ainda que letra que vai vir, tá certo? Então, vamos lá, caixa mágica. A caixa mágica trouxe a letrinha G. Letrinha G. A letrinha G. Uma letra muito importante, né? Aliás, todas as letras do nosso alfabeto são importantes. Nós temos esse G e temos esse G aqui também. São várias formas de G, né? Mas aí eu já trouxe esse Gzão aí pra ficar melhor. Aí tem esse G e tem esse que é o CURCIDO, tá? Que tá bem aqui na frente. O G, como as letras não são antes, como nós, tem sua família. Ele vai precisar das vogais para formar essas famílias. E aí é importante a atenção na família do G, porque nem todos vão ter o mesmo som. Então, ó, escuta bem. Desliga aí a televisão, o rádio da mamãe que tá escutando. E diz, peraí, mamãe, vamos escutar aqui. Vai escutar o rádio da mamãe, tá? Do som? Então, vamos lá. G mais A vai formar G. G mais G vai formar G. E não G. Então, ó, atenção. G. G mais I vai formar G. G mais G vai formar G. G mais G mais G vai formar G. Então, qual dessas sílabas a gente vai chamar de G? O G e o A. Muito bem. Então, vai ser G, 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 G. De novo. G, 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 G. Ótimo. A nossa caixa mágica também trouxe imagens. Vamos lá. Vamos lá. O que que ela traz? Isso, o que é isso? Tinha um monte de doce. Pois é, doces que não podem comer nos darmos dentes. Então, esses doces a gente chama de guloseimas. Guloseimas. Quando a tia falou G, está se referindo a quem? O G e o U. Então, vamos escrever aqui. Guloseimas. Guloseimas. Então, isso aqui é guloseimas. Você não pode comer em excesso. Vamos lá. De novo. Vamos lá, caixa. O que é que ela traz? Isso. Quem conhece? Essa é a famosa galinha. Galinha. Nós estamos falando da família G. Então, vamos escrever a palavra em. Galinha. Galinha. Então, essa é a galinha. De novo, de novo, de novo, vamos chamar por ela. Que traz noidade da gente, né? Que isso? Quem conhece essa fruta? Quem gosta dessa fruta? Você gosta? A tia também gosta. O suco de goiaba é muito saudável, tá certo? Então, é Gó, Iá, Bá. Gó. Estamos falando do jeito O. Gó. Iá, Bá. Tá vendo como a gente vai falando? A escrita se torna mais fácil? Pois é, é só treinar. Tá certo? Vamos lá. O que ela traz mais? Ela traz... O que é isso? Isso é um gelo. Quem aí gosta de tomar um suquinho gelado? Ai, tá adorando esse calor, né? Gé, Ló, Gé. Estamos falando do G e do É. Muito bem. Gé, Ló, Gé, Ló. Ótimo. Tô gostando de ver. E vamos ver o que ela tem ainda? O meu trem, eu acho. Isso. É uma girafa. Falando muito bem. O que é aí? Tem letra girafa? G, G, O, G, U, I. Lembra da hora das guinhas? A girafa tem um pescoço alongado, pescoço alongado. Pois é, a gente fala dessa girafa aqui. Como é que a gente escreve? G, G, R, A, F, A. Girafa. E essa foi a nossa aula de hoje da letrinha G com todas as famílias, trabalhando em leitura e escrita, que a tinta falou pra vocês, tá certo? Então, um beijo e fiquem com Deus. G, 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 G